A Câmara Municipal de Natal aprovou na semana passada em primeiro turno um projeto de emenda à lei orgânica do município que abre brecha para que um político seja vereador e deputado ao mesmo tempo. A aprovação aconteceu de maneira simbólica, a unanimidade dos vereadores presentes. Em resumo, o projeto autoriza que um vereador em Natal assuma mandato de deputado estadual ou federal temporariamente sem a necessidade de renunciar ao cargo na Câmara Municipal. Hoje o acúmulo de mandatos não é permitido. A ideia é que caso o mandato temporário na Assembleia Legislativa ou Câmara dos Deputados cesse, o político possa restituir o posto de vereador. Pela proposta de emenda à lei orgânica, a regra só valeria para a hipótese de mandatos temporários, como no caso de um deputado que precisa se licenciar por motivos de saúde e tem um vereador como suplente. A autora da proposta, a vereadora Nina Souza do PDT, registra que atualmente há quatro vereadores que podem ter a chance de assumir um mandato de deputado a qualquer momento. Com essa alteração na lei orgânica, eles poderiam ir e voltar ao término da licença, destaca Nina Souza. Possível beneficiado com a emenda, Robson Carvalho, do União Brasil, argumenta que o projeto tem precedentes em outras cidades, como em Fortaleza, e que o Supremo Tribunal Federal já deu decisões autorizando que um vereador possa assumir mandato de deputado sem precisar renunciar. Para começar a valer, o projeto precisa ser aprovado também no segundo turno e depois ser promulgado pela mesa diretora da Câmara. Por se tratar de uma emenda à lei orgânica, municipal, não é necessária a sanção do prefeito Álvaro Dias. Obrigado. Obrigado.